O Torre das Minas O Torre passou e a malta esperou Já toda esta fada Não ouviu passar e a Berlier Sempre foi estourada O Torre das Minas Tua vida agora É pôr as marmitas Plata picada fora O Torre das Minas Tua arma soa Por léguas e léguas Aqui no Neasa Onde a guerra ecoa Há mortos e frios e os mais comidos Somos sempre nós Ramos pelos aros Gritando por todos Até pelos alto-voz Ó Torre mais rista Mas pouco fadista Já é tradição Ser paraquedista Sem tirar o curso A isso é que não O Torre das Minas Tua vida agora É pôr as marmitas Tua vida agora O Torre das Minas Tua arma soa Por léguas e léguas Aqui no Neasa Onde é trola A CIDADE NO BRASIL